Como que começou os desenhos profissionais, assim? Porque você queria trabalhar como cartonista, o seu objetivo é... Sim, como desenhista, ele se torna em quadrinhos, né? É, sim. Desde criança. Desde criança. Mas como que se tornou profissional? Você foi lá pedir emprego? Qual que foi o emprego? Sim, sim. Treinei bastante, desenhava, meu pai ensinou tudo mais, e daí eu fiz um bloco com desenhos para oferecer num local que pudesse comprar, me contratar e tudo mais. Eu vim de Mogi, das Cruzes, e fui até o jornal Folha da Manhã. Lá tinha um diretor de arte que era muito famoso, um desenhista, um ilustrador, um dos dois, três mais conhecidos do país. E eu, então, resolvi mostrar para ele os desenhos e sugeri que a Folha pudesse me contratar. Daí, eu entrei na Folha, o pessoal me contratou muito bem, cheguei na sala do diretor de arte, ele estava na sala sentado, ele levantou, abriu a porta, não me pediu, não pediu para eu entrar. Falei, o que é? Eu falei, eu quero ir mostrar os desenhos e tentar uma sorte aqui para ver se posso pegar um lugar para desenhar. Daí, ele pegou o meu bloco de desenho, olhou, papapá, bem explicente. Nem olhava, só passava assim. Sem olhar para mim. Daí, ele olhou para mim, finalmente, e falou, sabe o que é, menino? Menino. Eu tenho 18 anos. Sabe o que é, menino? Desenho, desenho. Não dá futuro para ninguém. Não dá dinheiro surgido para você que faça qualquer outra coisa na vida. Gente, e aí você saiu de lá chorando. Você chorou. Eu não chorei, mas eu devo ter ficado com uma expressão tão diferente, que eu ia passando na redação, era o caminho da minha saída, e tinha um jornalista chamado Cartacho, um senhor de idade já, olhou, olhou o que eu estava passando e me chamou. Ei, menino, vem aqui. Mais um menino. Menino, o que é que houve? O que é que houve com você? Eu devia estar com uma cara de candidato a suicídio. Meu Deus do céu. Ele me chamasse sem mais nada, né? Aham. Daí, eu contei para ele, balbuciei para ele, né? Aconteceu isso, isso, isso. Me falou isso, isso, isso. Ele falou, deixa eu ver se eu desenho. Eu olhei e falei, ah, você desenha, mas você pode se aperfeiçoar. Isso aqui você pode aperfeiçoar mais ainda, se você gosta mesmo. Então, faz o seguinte, hoje você não conseguiu se colocar no jornal. Entra para fazer qualquer trabalho no jornal para fazer amizade. Ah, já para fazer o network ali, o relacionamento. Olha. Você vai ficar amigo do diretor, da redação, o redator-chefe, de os repórteres, tudo mais. Daí você vai ter mais clima para o pessoal entender. Para introduzir ali alguma coisa. Ah, olha, mas para a sacada, né? E ele falou, eu tenho uma vaga aqui, não é para desenho, é para topdesk. Topdesk seria a pessoa que corrige o português. Aham. Os repórteres que chegam atraboleuados, né? Datilografando, naquele tempo se falava assim. de qualquer maneira. E alguém tem que corrigir o português. Ele falou, como é que está o seu português? Ah, eu leio muito, meu português é bom, minhas notas são 10, 10, 10, 9, 10, 10. Então, tá bom. Então, você está contratado para a copdesk. Você está contratado